Ooooooooooooooo! Rapass! Baixo pareidinha aqui mano, esse SFC, esse SFC não... Pode ir, pode ir! Opa! Não, o Minto não, ela errou! Bora Nônica! Eu morri, eu morri! Acertei! Oxi mano, olha só rapaz! Eu tava aqui olhando pra... Pra... Nós vamos jogar uma classiquinha Com os campeões invertido Ele vai jogar com o meu campeão e eu com o dele O que você tá achando dessa história aí? O que você tá achando de jogar de Leslie hoje, hein Anônimo? Rapaz, é aquela... Não sei jogar de Leslie O que você joga normalmente, Anônimo? Eu jogo de tanque De tanque? Então hoje o negócio vai ser bravo, hein filho? Vai! Bora! Aqui, Xô! Acho que ele não é aqui não Sai daí, Xô! É só pior! Fire jungle! Ah mano! Boa filho! Jota! Não! Ah! Só não tem jungle! Pode vir, pode vir! Oxi mano! Pelo amor de Deus mano! Eu não fiz o... Esqueci de alguma coisa hein! Esqueci véi! Eu não fiz a máscara! Eu não fiz a máscara! Oh mano! Desculpa véi! O cara já tá nível 3 quase! Você tá nível 1! Calma, 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 calma! Boa garoto! Boa! 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 Ele flechou! Não! Não! Calma, calma, calma! Eita! Uta! Boa garoto! Não! Não era nesse! Era no outro! Tá valendo! Ah que triste! Vem filho! Vem! Vem! Chora pra nós! Chora pra nós! Tocorro! Tocorro! Acertou! Ô maluco! Ô maluco! Ô maluco! Morreu! Nossa mano! O que que eu fiz? Não era pra eu ter feito isso não pô! Ai meu Deus! Bora anônimo! Vem com o pai anônimo! Tô indo! Tô indo! Vem com o pai anônimo! Chora pra nós! Ele furou muito! Sai daí Igor! Rapaz! Que que é isso? Corre Igor! Corre! Ó! Puxei o homem ó! Puxei! Quase meu garoto! Boa! Rapaz! Essa foi boa hein! Foi! Não morremos! Tá ótimo! Não morremos! Tá bom! Tô! 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 Meu Deus! Igor! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Divino! Bora filho! Bora! Tô indo! Tô indo! Chegando! Tá longe! Iiiiihihi! Homem tá bravo heim! Oi o demo... Da pra avançar! Hum... Quase o demo! Ai o demo flech... Hoje a live eu não sei pra que hora vai não, hein Olha lá, o nome dele é Anônimo Anônimo tá batendo, olha que coisa linda Ele deu um juízo, olha só Vai sair aqui, é Anônimo Quase, meu querido Nós perto, vai seguir perto Nós estamos matando cachorro no grito Você não está vendo nós gritando, nós está gritando Vai meu filho Eliminou, o nome dele é Anônimo Vem Anônimo, chora pra nós Bora Anônimo Tô te protegendo filho Vem, vem pro pai Vai Anônimo, vem com nós Jora pra nós, chora pra nós Caramba Deu bom, deu bom, deu bom Sabe qual é o nome dele, Anônimo Anônimo não para de bater na torre Olha que coisa linda esse Anônimo jogando Já deu dando um double kill Vai, já morreu, já morreu Jora pra nós Vem comigo, vem comigo, vem comigo Pode mentir Joga ping Olha, o meu ADC tá com medo Bora ADC Caraca, bicho Tá jogando demais Tá jogando demais Peguei, peguei, peguei Bora, bora Leva o clu deles Meu ADC não Meu ADC não Meu filho Você tá de brincadeira, né? Fiquei empolgado Nossa, ele sumiu Sumiu, rapaz Vem comigo aqui, acompanha aqui Bora Onde eu tô indo? Tô indo Abre a brush pra nós aí Bora, 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 bora Dá pra ir Dar um F aqui Foi Pegou, 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 pegou Já era Nossa, filhão Você tá jogando muito, velho Ó, mano, você tá me enganando Que você não jogava aqui De ADC, velho Sem jogar não, mano É tudo ilusão Caraca Bora, bora Bora Vai cair, vai cair Vai cair Bora, já tá morto Ele tá morto Rapaz Chora pra nós, velho Respeita a nossa história Ela foi embora Bora, Anônio Bora, Anônio Vou tankar a torre Vem, Anônio Pode vir, filho Tem um Minion aí Sai daí, Igor Não, mas é que o Minion Tem um Minion aí O Minion ia morrer rápido, filho Aí eu tanquei Porque senão era o Rick Aí pensou, pensou Não pensei nisso Gameplay avançada, velho Vamos virar mesmo isso aqui? Já era É tudo nosso, velho Ui, 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 ui Nossa, velho Ó, garoto Vem pro Double Vem pro Double Vem pro Double Double Kill Olha o Triple Vem pro Triple, filho Vem pro Pai Vem, pode vir Que o Pai vai matar Acertou, acertou, acertou Vem, vem, filho Não, não Ele fugiu A torre Bora, filho Nossa, rapaz Tá jogando demais, bicho Vem a torre Torre, torre Torre Nossa, leva dois Vai, filho Vai, filho Não Não, não, não Volta Vixe, tem Minion Dá uma volta Dá uma volta Bora, bora O nome dele é Anônimo Ai, ai, ai Boa, boa Anônimo Leva, leva, leva Bora, dá GG Anônimo Vem, bora Bora, Anônimo Eu morri, eu morri Rapaz, morreu Caraca, bicho Que emoção, mano A gente tá fechada Panda pra trás Mataram? Levou Não Ainda não Ai Não Não Onde está picou Tá perigoso Tá perigoso Vai começar A gente rebota Bora, bora Dá pra levar Dá pra levar Dá pra levar Dá pra levar Que maté, GG Ganhamos 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 É tudo nosso, meu Ganhamos chora para nós ai então foi ui o que eu queria ouvir cara o que eu queria a sua opinião da minha famosa leather da rainha leze rapaz antes eu tinha medo agora eu amo oi eu achei que você tinha sido mvp velho 8.9 rapaz tá melhor do que a minha nota na época da escola eu não vou não jogou ruim jogo muito a fonte l거를 Essa também. Ooooooooooooooo! Rapaz! Aí eu fiquei 3. Vai, obrigado. Talvez tenha uma bomba. Ah não, veio 3 de onda. Mas ele vai. Vai! Você vai! Você vai! Você vai! Mais um! Triple kill é o nome dele. Não é mais anônimo. É o menino triple kill. Aí chegou o clone. Não Igor, não Igor, não! Ela errou. Nossa, essa aí joga um pino hein. Pegou. Boa Igor, que jogada linda. Lindo demais. Socorro que uma mulher tão de mim. Vem pra mim, pode vir. Vem pro papai, vem. Boa! Boa! Solta o teclado, solta o teclado que o homem tá jogando muito, velho. Pelo amor de Deus, velho. Não! Calma filho, cadê? Eu morri. Oxi mano, olha só rapaz. Eu tava aqui olhando pra... pra bunada. Bunada. Socorro. Acertou. Acertei! Boa! Vai pro double! Vai pro double! Vai, vai, vai! Boa! Double kill! Foi double kill meu? Acho que foi terror hein. Perigoso, Igor. Perigoso. Ah, chegou o Lancelote. Era aqui, Lancelote. Boa! Boa, Lancelote! Boa, Lancelote. Zoou, zoou, zoou. Aí deu flecha. Não! Tô me estufando. Bora filho, vem pro triple! Virou o dragão, virou o dragão. Rapaz! Boa de pareidinha aqui no... Vai ser sete, 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 né? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vizinho. Vai, a mulher sumiu, me bateu tanto. Oh, esse boneco aqui é muito bom, velho. Ficou bonitinho, né? Opa! Opa! Não, não! Vamo arremessa! Opa! Vem aqui, ó. Vamo matar os bichos aqui, ó. Que você vai recuperar a vida, pode ir. Cadê, cadê, cadê. Tem uma hora aí, eu tô com medo. Flash? Ih! Acreditou. Vamos carregando. Vai vir. Pode vir. Morreu. Double kill. Rapaz anonimo. Que isso filho? E aí, respeita a Leia ou não respeita? Respeita, respeita tá bom. É nóis, mano. É nóis, pô. Tá lá, clan. Tá lá, que coisa linda. O homem tá jogando fino. Ó, jogador supremo, véi. Ô, louco. Você acredita que eu virei um jogador supremo? Pô. Tá com outro patamar, já. Caraca, borracha. Olha. Aí, clan. Os cara com campeão trocado. Os cara com campeão trocado. Um pega MVP e o outro tira nota 10. Aí tá bonito, hein. Vamos lá.